Queridos, nós estamos caminhando para um findar de um ano, e por certo, um ano atípico de todos os demais anos que nós já vivenciamos. Se eu perguntasse do maior ao menor, do leigo ao mais sábio, do mais fraco ao mais forte aqui esta noite, do mais espiritual ao menos dotado de fé, todos nós chegaríamos à mesma conclusão, ao mesmo denominador comum em relação a este ano. Um ano difícil, um ano assustador, um ano estarecedor, um tempo que não nos permitiu arquitetar, planejar, sonhar ou idealizar, porque o ano insistiu em dizer para nós que por mais que nós colocássemos perspectivas positivas neles, nós não alcançaríamos humanamente falando os nossos objetivos e os nossos ideais. E por ser um tempo difícil, um tempo qual nunca vivenciamos, é comum chegarmos ao findar deste ano e pararmos para analisarmos, fizermos um balanço da nossa vida. Nós chegaremos à seguinte conclusão, este ano foi apenas para sobrevivência, porque tudo que eu imaginei, tudo que eu arquitetei, tudo que eu idealizei, e quem de nós aqui, no início deste ano, não pautou projetos, não pautou sonhos, objetivos e ideais. Tem gente que prometeu a si mesmo que este ano investiria mais em você, que cuidaria mais de si mesmo, que voltaria aos estudos, que entraria na faculdade, que entraria para a academia, que ia orar mais, que ia ler mais Bíblia, que ia frequentar mais cultos, mas a verdade é que nós estamos chegando no findar de um ano, e se nós olharmos, nós chegaremos à seguinte conclusão, eu não fiz metade do que eu projetei, eu não conquistei metade do que almergei, eu não avancei como gostaria de ter avançado, e se nós procurarmos razões para justificar, ou não ter alcançado, ou não ter chegado, ou não ter realizado, ou não ter conquistado, nós diríamos que nos faltou tempo, nos faltou recursos, nos faltou tantas coisas, e chegaremos a um desfecho com uma sensação de um dos piores sentimentos que qualquer ser humano, quer seja ele crente ou não, quer seja ele rico ou pobre, quer seja ele sábio ou faltoso de conhecimento, quer seja ele forte ou fraco, há um sentimento que todos nós, quando temos, ele nos limita, ele nos condiciona, ele nos impõe a uma vida de humilhação, é a frustração, frustar-se por não ter conquistado, frustar-se por não ter realizado, frustar-se por não ter chegado aonde almejaríamos chegar, e ter feito o que desejaríamos ter feito, e todos nós, independente das nossas posições sociais, espirituais, sabemos muito bem, o que é uma frustração, do maior ao menor aqui, todos nós, já nos frustramos, já nos decepcionamos, todos nós, já deitamos, uma noite, em lamentos, de lágrimas, por não ter feito, por não ter conquistado, e por mais que a gente queira evitar, e por mais que a gente queira não vivenciar, não tem como, esta via cruz da vida, chamada frustração, sempre vai fazer parte da nossa história, e os versos, que ora nós, acabamos de ler, refuta-nos bem, este conceito, porque expressa, o desejo de um homem, a vontade de alguém, com esta preocupação, de não se frustrar, de não se decepcionar, de não ver os seus planos, e os seus projetos, e todos os seus ideais, não se realizarem, que homem é este? Provavelmente, a história, vai dar-nos um entender, que este homem, é ninguém, nada mais, e nada menos, do que Esdras, e quem é Esdras? Todos nós, sabemos muito bem, Esdras, é um sonhador, Esdras, é alguém, que está prestes a viver, uma das maiores realizações, da sua vida, e qual era a maior realização de Esdras? É retornar a Jerusalém, e poder cumprir o seu ofício, de cunho sacerdotal, pois este Esdras, está impedido, de oferecer sacrifícios, Este Esdras, está impedido, de poder, cultuar a Deus, se vestir, com as vestes sacerdotais, na verdade, este Esdras, nunca teve esta oportunidade, não porque, ele não queria, é porque, ele foi impedido, pelas circunstâncias, que ele vivia, Este Esdras, até nasce em um lar sacerdotal, mas distante de uma terra sacerdotal, Este Esdras, é judeu, por convicção, é judeu, por sangue, porém, não nasceu num solo judaico, ele nasce num período muito crítico, para a sua geração, ele nasce quando a sua geração, está no meio de um cativeiro babilônico, muito distante de Jerusalém, mas mesmo distante de Jerusalém, este Esdras alimenta um sonho, e é isto que o faz vencer, e é isto que o faz passar pelo cativeiro, o sonho de entrar em Jerusalém, e poder chegar no templo, e oferecer sacrifício ao Senhor, só que Esdras não sabe como isto vai acontecer, até que chega o momento, em que o império Medo e Persa, domina o império babilônico, e Ciro, vai ser sabedor, porque vão fazer menção aos ouvidos de Ciro, que havia uma profecia, em relação a ele, cento e cinquenta anos antes dele nascer, Deus usa a boca do profeta Isaías, para dizer, o meu povo vai para o cativeiro, vai passar por um período de humilhação, mas eu vou levantar um homem por mão em Ciro, e ele vai reconduzir o meu povo a Jerusalém, para reconstruir, aí Ciro então, faz um decreto, e no decreto é este, todos os judeus estão livres, todos os judeus estão liberados, para voltar a Jerusalém, e reconstruir a casa de Deus, só que tem uma questão aqui, qual era a questão, este judeus que Ciro está mandando reconstruir, ou voltar a Jerusalém, pastor Eliseu, eles não tem nenhum motivo humanamente falando, para retornar a Jerusalém, e reconstruí-la, e por que não? porque não foram eles que destruíram, não foram eles que botaram Jerusalém abaixo, não foram eles que fizeram com que Jerusalém se tornasse a ruína, que se tornasse, e também não foi por causa deles que Jerusalém se tornou, esta geração que Ciro está deixando retornar, ou ir a Jerusalém, não nasceram em Jerusalém, nasceram num cativeiro, aí imagine, como é que você vai convencer, quem não destruiu, reconstruir, como é que você vai convencer, levantar quem não botou abaixo, como é que você vai convencer, a erguer, quem não derrubou, a missão aqui não é fácil, convencer a pagar, quem não comprou, convencer a dar, quem não ganhou nada, este povo além, de não ter destruído, Jerusalém, eles também não eram mais cativos na Babilônia, já estavam com as suas vidas estabilizadas, já tinham livre acesso, de entrar e sair, já não era mais o reinado babilônico, era o domínio, medo e peça, que dava a eles o direito, de viver, como qualquer cidadão normal, eram homens que já estavam, com as suas famílias estabilizadas, com as suas histórias já prontas, e por que eu vou deixar o conforto, da minha casa, por que é que eu vou deixar o conforto, de uma estrutura, para reconstruir o que eu não destruí, para levantar o que eu não derrubei, para fazer voltar a existir, o que eu não tirei de cena, eu vou te dar um motivo, para você entender isto, a razão é por que, existe uma profecia, sobre Judá, e a profecia é esta, Judá, é a menina dos meus olhos, aí o servos me trouxe aqui, para liberar uma palavra, que vem do coração de Deus, para o seu coração, talvez as pessoas estejam questionando, dizendo, por que é que você está orando, por fulano, por Bertrande, por ciclano, por que é que você está insistindo, em ajudar, alguém que não quer ser ajudado, é por que eles não ouviram, que você ouviu, e nunca entenderá isto, ninguém nunca vai entender, por que é que você sai da sua casa, sobe um monte, por que é que você vive uma vida de jejum, por que é que você está orando, por alguém que está no tráfico, que está na prostituição, que está vivendo uma vida, para levantar, é porque eles não ouviram, o que você ouviu, acerca desta pessoa, Deus te fez uma promessa, e qual é a promessa, eu vou salvar a tua casa, eu vou salvar a tua família, eu vou libertar o teu pai, eu vou libertar a sua mãe, eu vou libertar o seu filho, e é por isso, que você está investindo, no que você não derrubou, é por isso, que você está pagando um preço, por isso, e vai valer a pena, por que pastor, porque daqui a pouco, Deus vai gritar dos céus, e vai dizer, reconstrua-se Jerusalém, e o que está caído, será posto de pé, o que está triste, vai voltar a se alegrar, Ramassuri, Remaia, levante a tua mão direita, por favor, mão de profeta, o mais alto que você puder, se tiver alguém perto de você, coloque a mão no ombro dele, coloque a mão no ombro dele, e diga sim para ele, não desista, vai valer a pena, oh glória a Jesus, Deus vai responder a tua oração, Deus vai levar em conta tuas lágrimas, Deus está vendo mãe, as madrugadas que você dobra o seu joelho, dizendo Deus, liberta o meu filho, Deus liberta a minha filha, aí até parece que quanto mais você era, mais complicado fica, é porque o inferno entendeu, que já perdeu, oh glória a Jesus, é este Esdras, com esta perspectiva, que tem um sonho, por causa deste sonho, ele aceita o desafio, porque Ciro vai dizer a Esdras, você vai conduzir as pessoas de volta para Jerusalém para reconstruí-la, Esdras sabe que a missão não é fácil, Esdras sabe que a missão não será com uma facilidade, não é simplesmente chegar em Jerusalém e colocar o templo de pé, Esdras sabe que de onde ele está, até chegar em Jerusalém, há muitos fatores predominantes, que podem impedir o sucesso da sua trajetória, aí qual é o medo de Esdras, de fracassar, qual é o medo de Esdras, de não chegar em Jerusalém, e reconstruir o templo, a casa de Deus, aí é Esdras, que não quer pedir ajuda a homens, que não quer contar com a força humana, mas que quer ser totalmente dependente de Deus, ele se encolhe em um cantinho, e vai fazer uma das orações, mas contra um dente, da Bíblia Sagrada, Esdras vai expropor a Deus, um desejo do seu coração, e pautado neste desejo, ele vai fazer dois pedidos, quais são os pedidos, que Esdras vai fazer, sustenta-me, pela tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhado, na minha esperança, que se o Senhor, for comigo vai dar certo, ai meu Deus, se o Senhor me ajudar, eu chego lá, aí Esdras vai pedir isto, pastor Miseu, diante do desafio, ele entende, que não vale a pena, contar apenas com recursos humanos, ele disse, se não tiver uma intervenção divina, se o céu não me bancar, se os céus não me sustentar, eu não chego, eu vim pregar para alguém, que achou, que ia perecer no meio do caminho, o céu está dizendo, eu estou tomando controle, da tua vida hoje, porque a partir de hoje, quem vai te sustentar, sou eu, sou eu, sou eu, quem veio aqui esta noite, para ser sustentado, pelo pai, pelo filho, e pelo Espírito Santo, por favor, jogue as duas mãos lá em cima, abre a tua boca, para fazer aquele barulho, que Satanás não gosta de ouvir, porque enquanto você dá glória aqui, tem demônio caindo na encruzimeada, enquanto você dá glória aqui, a pomba gira, cai, o tranca a rua cai, e tem milagre, acontecendo, o primeiro pedido de Esda, me sustenta, Esda não está pedindo para ser alimentado, porque nos alimentar, qualquer um pode nos alimentar, qualquer um pode te levar no restaurante, pagar o almoço, te levar em uma lanchonete, pagar o hambúrguer, ele não está pedindo uma provisão de um dia, ele está pedindo uma provisão para uma vida, sustenta-me, aí abre a sua mão assim, em forma de bandeja, eu recebo a autoridade dos céus, oh meu Deus do céu, tem uma provisão aí nas tuas mãos, aí eu conto até três, e quando eu terminar de contar, por favor, procure alguém, e passe o que está na sua mão para ele, dizendo o que eu vou pedir para você dizer, eu vou contar três, e quando eu terminar de contar, você vai procurar alguém, vai passar o que está na sua mão para ele, dizendo por ter suportado o que você suportou, e ter passado pelo que você passou, os céus mandou te entregar o teu milagre, está preparado aí para isto? é um, Satanás perdeu para você mais uma vez, é dois, a glória desta última casa, já é maior do que a da primeira, é três, deixa Deus te usar, aí diga para ele, diga para ela, por ter passado pelo que você passou, e ter suportado o que você suportou, os céus mandou te entregar, o teu milagre, eu vim pregar para alguém aqui esta noite, que está dizendo, Deus, se o Senhor não assumir daqui para frente, eu não sei como vai ser, Deus, eu não sei de onde vai vir a provisão, eu não sei de onde vai vir o auxílio, eu não sei de onde vai vir o socorro, mas eu estou tranquilo para dizer o que o salmista diz, eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem, do Senhor, que fez os céus e a terra, eu vim dizer para alguém, que não vai vir da direita, que não vai vir da esquerda, que não vai vir de trás, que nem vai vir da frente, está vindo do alto, o que você precisa, para viver, os sonhos de Deus na tua vida, está vindo aí, está vindo aí, ou talvez a gente chegou aqui com a síndrome da viúva de serépta, é a última refeição, oh glória a Jesus, porque Deus manda Elias sair da beira do ribeiro, e para serépta, isso aqui é loucura, disse Elias, levanta, e vai para serépta, porque eu já providenciei uma pobre viúva, para cuidar de você, não tem lógica, como é que uma pobre viúva, pode cuidar, aí a primeira lição, que os céus estão me dizendo, que quando os céus estão no controle da nossa vida, a provisão vem de onde a gente menos espera, e por que é, que vem de onde a gente menos espera, por que Deus não usa alguém maior do que nós, para ninguém dizer, que você só chegou, porque Ele te ajudou, que você só tem, porque Ele deu, não se espante com o aspecto de alguém, que vai chegar perto de você, talvez quem está vindo rasgado, está vindo com prata e ouro, talvez quem está vindo, que não sabe falar o português, corretamente, fala nós vai, nós vem, mas está vindo com provisão, com resposta dos céus, para você, não julgue a aparência, de alguém que vai aparecer na tua vida, a partir de hoje, porque você não tem noção, do que esta pessoa, está vindo trazendo a parte de Deus, para você, está vindo trazendo a parte de Deus, vai pegar água para ele, aí Ele ia ver na mão dela, uns gravetos, disse, o que é isso aí, eu vou acender um fogo, fazer um bolo, ele é, bem que a senhora poderia, me dar um pedaço desse bolo, só está de brincadeira, mal dá para dois, para três, nem pensar, essa é a última refeição, e tem alguém achando, que este é o último culto dele, que se Deus não fizer até hoje, Deus não vai fazer nunca mais, aí Ele diz, olha, disse, tudo bem, eu não estou te impedindo, de fazer para você, e para o seu filho, mas faz disso aí, primeiro, para mim, não, o Senhor está de brincadeira, porque é que eu tenho, que fazer primeiro, para o Senhor, porque assim, manda lhe dizer o Senhor, a farinha, da tua panela, não se acabará, e o azeite, da tua botija, não te faltará, até que estava bom demais, mas tem uma vírgula, e continua uma frase, até que o Senhor, resolva, da chuva, sobre a terra, sabe que Elias, está dizendo, para a viúva, pastor Eliseu, enquanto a vida, não voltar ao ciclo normal, os céus, te sustentam, não, enquanto a porta, de emprego, não se abrir, os céus, é responsável, por você, enquanto a chave, da casa, não chegar, os céus, garante, o teu endereço, eu vim dizer isto, estou aqui, para alguém, a partir de hoje, quem te sustenta, sou eu, eu não estou falando, de cuidar, eu estou falando, de sustentar, eu estou falando, de prover, eu estou falando, de que quando você, pensar que não vai ter, vai aparecer, o que você, precisa, precisar, ah, meu Deus, eu vim te dizer, que este ano, não termina, sem aparecer, provisão, na tua casa, sem resposta, das tuas orações, a me ajuda, me ajuda, se você puder, e quiser, coloque a mão, no ombro, desta pessoa, que está do seu lado, mas isso é profético, e se você puder, Eu não te perco, não, entro no conflito da tua alma esta noite, para te dizer que eu não perdi o controle. Amor, anota o dia de hoje e conta comigo um tempo na terra, porque moço, eu vou mudar a tua história. Eu vou te dar credibilidade, eu vou mudar os olhares das pessoas em relação a você. Ah, tu és o meu chegado, tu és alguém que eu tenho um propósito. Ramante Erkia, vou entrar na tua casa hoje, vou quebrar todas as maldições e vou mudar a tua história. Eu vou te tirar desta cidade. Lói, te que me nu se força, porque eu tenho uma terra que emana leite e mel. Eu te farei grande na terra e tu saberás que o teu Deus não perde o controle. Eu frustrei um sonho seu, eu sei. Eu não deixei acontecer, porque eu tenho um outro propósito contigo. Eu não tenho fama para a tua vida, eu tenho sucesso. Delante Remaia, medita na minha palavra, porque hoje eu te dou a essência da sabedoria. Eu vou te fazer um profeta na terra dos viventes. Eu te curei, para que o meu nome seja glorificado na tua vida. Eu te livrei da morte dos sabedores. Para que o meu nome seja exaltado na tua vida. Enquanto contigo eu falo, eu preparo a terra para te receber. E o meu nome será exaltado. Eu estou te presenteando. Estou te calçando hoje. Estou te vestindo hoje. Estou te revestindo hoje. A partir de hoje, eu vou cuidar de ti, como nunca cuidei. Delemancergessuria. Oh, aleluia. Está com a mão aí no ombro do seu irmão? Eu estou terminando. Oh, glória a Deus. Os céus vão te usar aí para ele com muita propriedade. Porque você não tem noção das guerras que esta pessoa está vivendo. Você não sabe as necessidades que ela está passando. Talvez ela esteja dizendo, Deus, está finalizando o ano e nada aconteceu. Aí Deus te colocou do lado dela. Se é o improvável de Deus esta noite. Não, não, não. Ele não imaginaria que de você viria socorro para a vida dele. Ele não imaginaria que de você, Deus mudaria a história dele. Eu vou dar um minuto para você ser boca profética. Para esta pessoa que você está do lado dela. Porque enquanto Deus te usa para ela, Deus está trabalhando em teu favor. Pastor, o que eu vou falar? Eu não sei. Tu é profeta de Deus. E eu garanto que aquilo que você vai profetizar para esta pessoa, os céus vão se encarregar de realizar. Vai e profetiza. Vai e profetiza para ele. Profetiza para ela. Tem sustentação de Deus para a sua casa. Tem provisão de Deus. Pastor, Alizeu, para o seu ministério. Os céus me trouxeram aqui para dizer isto para o Senhor. Eu estou virando uma chave esta noite. Que a partir de hoje começa um divisor de águas. Nas noites de segunda-feira, neste lugar. Os céus estão mandando eu dizer para o Senhor a seguinte coisa. Diga para ele que 2018 não vai se repetir. Diga para ele que 2017 não vai se repetir. Diga para ele que 2016 não vai se repetir. Fala para ele que está vindo coisa nova por aí. Para o meu nome ser glorificado na vida dele. Se manda dizer o Senhor. Eu tentei mão joga lá em cima e abre a boca para dar glória. Fique de pé comigo, por favor. Até que o Senhor resolva da chuva sobre a terra. Enquanto as coisas não voltarem ao normal. Os céus garantem a sua sobrevivência. O salmista vai pedir sustenta. Para que eu viva. O maior anseio do salmista. É poder chegar a Jerusalém. E reconstruir o tempo. Permita-me viver para ver isto. Oh glória a Deus. Os céus dizem Deus. Eu preciso de um tempo de vivência. Porque até aqui nós temos sobrevivido. E viver é diferente de sobreviver. Sobreviver é diferente de viver. Quem sobrevive faz um esforço. Nós somos sobreviventes. E precisamos viver. A Bíblia vai falar que existiu um homem. Na terra de Ur dos caldeus chamado Jó. A Bíblia vai dizer que este homem tinha sete mil ovelhas. Três mil camelos. Quinhentas juntas de bois. Quinhentas jumentas. Muitos empregados. Dez filhos. A Bíblia diz que este homem era o maior de todos. Mas a Bíblia vai dizer que chega um tempo difícil na vida deste homem. A Bíblia diz. Que o vento matou os seus dez filhos. Que o fogo destruiu os seus celeiros. E que os caldeus roubaram as suas vacas. E os sabeus levaram as suas ovelhas. A sua saúde é consumida. As suas unhas caem. Ao ponto de. Para se coçar. Ele precisa usar um caco de telha. A sua mulher vendo a sua fidelidade a Deus. Dizia Jó. Entrega a última adoração. E pede a Deus para a mãe. Dizia não. Eu vou sobreviver a isto. Para viver. Um tempo novo. Os amigos param a volta dele e dizem. Jó. Ninguém perde o que você perdeu. Se não viver uma vida de pecado. O que você fez? Estão dizendo que Jó adulterou. Estão dizendo que Jó desviou. As pessoas sirvam em classificar o momento. O que nós estamos vivendo. Por consequência de algum erro. Eles não entendem que é Deus nos usando como altidor. Só que chega um tempo que quando os amigos se levantam. Volta porque Jó vai orar por vocês. A Bíblia diz que Jó ora e enquanto Jó ora. Deus vira o cativeiro de Jó. O texto diz que Deus dá a Jó em dobro tudo o quanto ele tinha antes. Só que o texto diz e que depois disto. Depois de ter passado tudo o que passou. Olha o que a Bíblia diz acerca de Jó. E viveu o Jó. E viveu o Jó. 120 anos. Fartos de dias. E viu os seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Até a terceira geração. Sabe o que Deus está dizendo para a senhora, pastora. Que está vindo um tempo aí. Que a senhora vai parar de sobreviver. Para começar a viver. E ver coisas que a senhora nunca viu. Glória a Deus. Você acha que você sobreviveu a pandemia. Para viver uma vida de sofrimento. Você acha que você passou pelo que você passou. Se Deus não tivesse um tempo diferenciado para a sua vida. Se prepare. Porque esse lugar vai ficar pequeno demais. Para o que Deus está trazendo para a sua vida hoje. Quero orar e devolver o microfone. E se você puder e quiser dar a mão a esta pessoa. Depois você passa álcool lá na porta. Mas vai aí. Me ajuda. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quando o ministério de louvor estava louvando aqui, pastora Elisa. Deus me dava uma visão, escute isto. Eu via o Senhor. Na frente. Desta igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo da estrutura física. Eu falo das suas ovelhas. E o Senhor afrenta as suas ovelhas atrás. E diante de vocês tinha uma caverna. Só que quem olhava de fora para dentro não conseguia enxergar. Mas uma voz gritava ao ouvido do Senhor e só o Senhor ouvia esta voz. A voz dizia, entra na caverna com este povo. E o Senhor dizia assim, vamos. Só que algumas pessoas enxergaram em ir. Mas o Senhor insistia. E aquele povo ia entrando com o Senhor. Só que era muito escura a caverna. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a perguntar. Isso aqui vai dar aonde? Só que de repente, um clarão aparece na caverna. E o Senhor acelerava o passo em direção àquele clarão. Achando que era uma saída. Só que quando vocês se aproximavam deste clarão. Pastor Eliseu. O clarão não vinha de cima. Vinha de baixo. Vocês olhavam. E eu via uma fonte de água cristalina. Em movimento. E eu disse, Deus, o que é que vocês continuam olhando? E a mesma voz que gritou para o Senhor entrar. Diz assim, mergulha com este povo nessas águas. Só que era muito alto. Só que o Senhor pulava e as pessoas pulavam. Com o Senhor. E vocês emergiam. E eu olhava e vocês sumiam. Por um período de tempo. Só que daqui a pouco vocês ressurgiam das águas. Não com estas vestes. Mas com uma veste resplandecente. Remante orevaiar. E vocês saiam de dentro das águas avivados. Tomado de um poder e de uma graça tão grande. E eu disse, Deus, o que é que é isso? Diga para ele que eu reservei um novo tempo para esta casa. Diz, fala para ele que eu vou começar um avivamento tão grande dentro deste ambiente. Que será um avivamento de transformação. Deus mandou eu dizer para o Senhor. A seguinte coisa. Fala para ele. Para ele se lembrar do que eu falei para ele. Quando entreguei na mão dele um rebanho para ele pastorear. Fala para ele, Anéas. Que eu tirei ele da itinerância. Para guiar o meu povo. Velé, Manchel e Assúria. Fala para ele, Anéas. Que eu tenho um negócio com ele. E ele sabe muito bem. Fala para ele que eu vou lembrar ele de um tempo atrás. Deus manda eu dizer para o Senhor o seguinte. Retrocede o calendário da tua vida. E retrocede e volta comigo. Ao ano de 1999. É Manu que Assúria. Poupa, foi de alma. Deus disse, poupa, pergunta para ele, Anéas. Se porventura eu frustrei e decepcionei ele. Num momento muito crítico. Eu falei para ele. Que ia tirar ele de um ambiente. Colocar ele num outro ambiente. Que daria um povo para ele. Que nunca dê para ninguém. Fala para ele que chegou o momento de eu entregar esta cidade. Na mão dele. De uma forma definitiva. Eu estou vendo o pastor Elisão. Uma multidão de pessoas. Entrando por estas portas. Dizendo, pastor. Cuida de mim. Porque os céus mandou eu vir para cá. Para ser pastoreado pelo Senhor. Deus mandou eu dizer para o Senhor. Que a partir de hoje. Neste altar. Não sobe amigos. Sobe aliançados. Deus mandou dizer para o Senhor. Que a partir de hoje. Neste altar. Não sobe estrelas. Sobe profeta. Deus mandou dizer para o Senhor. Que a partir de hoje. Neste altar. Não sobe meninos. Sobem homens comprometidos com a palavra. De Deus. Enche a casa de glória. É pouco barulho para muita gente que vem na casa. O abraço. Rebaia. Vem comigo no glória. Relante. Probe naia. Ergue a tua cabeça rapaz. Deus vai mudar a tua história. Eu estou falando contigo. E estou ouvindo o barulho de um caminhão de mudança. A gente está de tudo e quer ter dois anos falar para ele. Que eu vou honrar a fé dele. Esta noite. Você pode dar glória. Não, não, não. Você pode dar glória. Eu estou ouvindo um coral de línguas estranhas dentro desta casa. Se você é do manto, levanta no manto. Se é do fogo, vem no fogo. Se você é batizado com o Espírito Santo, adora ele em línguas estranhas. Adore, 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 adore. Vamos orar para eu devolver o microfone. Segure a mão desta pessoa. Nós vamos orar. Tem um barão aqui. Diga assim para essa pessoa. Fique tranquilo. Deus não vai te frustrar. E não me deixes envergonhado na minha esperança. O medo do salmista. Era de não conseguir. Você acha que você está me servindo e eu vou te deixar frustrado no que você está me pedindo? Porque talvez você entrou aqui hoje debaixo de tantas acusações dizendo que Deus é esse que você serve. Que muda a história de todo mundo e não muda a sua história. Que faz por todo mundo e não faz por você. Ele está dizendo como eu entrei na casa de Abraão. Estou entrando na tua casa hoje. Me ajude a orar. Comece a orar por esta pessoa que você está segurando na mão dela. Diz-se, Deus. Não deixe o meu irmão ser envergonhado. Mas ore mesmo. Não, você pode orar melhor do que isto. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Oh, Deus. Nós te louvamos porque não conhecemos outro Deus além de ti. A tua palavra diz que envergonhados e confundidos ficarão os nossos inimigos. Não, nós não vemos aqui adorar a outro Deus se não for o Senhor. Nós temos a plena convicção e certeza de que o Senhor não vai nos decepcionar. Ah, o Senhor vai salvar este moço. O Senhor vai restaurar esta família. O Senhor vai abrir esta porta de emprego, o Senhor. Ramano, que propla, sai, te quero e não se erguiar. Na raí, te remanou, remaiar. Nós não andaremos de cabeças baixas. Nós sairemos deste santuário de cabeça erguida. E ao chegar na nossa casa, saberemos de que o Senhor passou por lá. E mudou a nossa história. Renova este moço. Alamassuri, amai, delamino de calabai. Renova esta moça. Não, este homem não vai desistir. Esta mulher não vai parar. Renime no ciclo, de plome no cipaia. Quebra o arco, corta a lança. Passa nas encruzilhadas, na mata bichem. Aonde houver uma obra de feitiçaria. A tua palavra diz que foi para isto que se manifestou o filho do homem. Para desfazer a obra do diabo. Senhor, aonde houver um crente orando. Aonde houver alguém necessitado de um socorro. Se apresenta para ele agora. Renorva ele. Como sinal de que o Senhor vai trabalhar. Enche este vaso de azeite. Da dois espirituais. Os pregadores desta casa, usa eles. Oh, os levita desta casa, usa eles. Oh, Espírito de Deus. Aonde houver um vaso seu aqui esta noite. Vais transbordar. Enche, enche, enche. Eu te peço, Senhor. Que a unção que o Senhor tem derramado sobre o pastor Eliseu. Seja compartilhada com cada um de nós. Que a unção que o Senhor tem dado a tua serva, pastora. Que esta casa seja compartilhada com cada um de nós. Senhor, aonde houver um vaso cheio de azeite. Ah, e revela ele. Ouça ele. Para a glória do teu nome. Para eu devolver o microfone. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz um favor para mim. Dá um abraço nela. Isso, isso. Uma abraça. Uma abraça mesmo. Calma, não se faia. Ai, que graça é essa? Que poder é esse? Que presença é esta? Faz um favor para mim. Dá um abraço nela. Mesmo ela sentada, dá um abraço nela. Ó serva de Deus, a senhora que orou aqui em cima, que está com a mão assim no queixo. Olhe para mim isso, eu não lhe conheço. Mas quando a senhora dobrou o joelho aqui para orar, eu disse, fala para ela. Que eu não vou perder este moço na casa dela. Fala para ela, que eu vou visitar a parentela dela hoje, Enéias, como nunca visitei. E vou fazer um milagre tão grande. Porque ela é minha escolhida, é o meu vaso. Enquanto a senhora estava aqui orando os céus, mandava eu dizer isso para a senhora. Fala para ela. Que enquanto ela trabalha pela minha obra, eu trabalho pela casa e pela parentela dela. Telante pro me revaiar. Deus mandou dizer assim para a senhora, eu vou te surpreender por esses dias. Deus, você não tem noção do que eu vou fazer. Ou tu pensas que eu não ouvi a tua oração. Eu sei que as retaliações são grandes. Mas o meu amor é maior. Tu é de guerra. Deus me disse que é no teu joelho que ele conversa contigo. Deus disse, fala para ela. Que eu vou usar ela poderosamente nesta terra. E ela sabe disto. Deus não erra nas suas escolhas. Ele está dizendo, a tua parentela me pertence. Eu não perco ninguém dos teus. Assim manda lhe dizer o Senhor. Levante a sua mão direita. E eu devolvo o microfone. Com você fazendo este ato profético. Tem algo aí nas tuas mãos. Você não sai daqui do jeito que você chegou. Você sai daqui hoje triunfante. Levantou a mão de profeta, mão de profeta. Direcione ela em direção ao seu lar. Se você sabe para onde é a sua casa. Porque enquanto você está aqui, tem um anjo lá na sua casa. Deus está te dando a oportunidade de dizer para ele. Deus, eu preciso que o Senhor faça isto dentro da minha casa agora. E ele vai fazer. Vai. Glória a Deus. 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 Obrigado.